E aí, galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Alisson e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de GTA V no canal, galera. Ó, antes de começar o vídeo, já vai deixando aquele like, beleza? Já se inscreve no canal e ative o sininho, doidão. Ó, se inscreve aí, galera, que é de graça, beleza? Rumo a um milhão e meio, tamo quase, hein, meu amigo? Ó, dois avisos muito importantes. O link do meu canal aqui, tanto de Free Fire e tanto de Vlog, está aqui na descrição, beleza? E o link do meu Instagram também está aqui na descrição. Mas, enfim, galera, hoje estamos aí com mais um desafio pra vocês aí no volante, que vocês ficam me pedindo muito, rapaziada. Eles me pedem demais mesmo. E eu resolvi trazer um desafio muito, muito, muito hardcore mesmo, que é o quê, galera? Hoje iremos simplesmente tentar subir aí o Mount Shield com esse bruto aqui, família. Olha o tamanho desse caminhão, doido. Olha isso daqui. Quase não cabe na tela, galera. Quase não cabe, doido. Ele é muito gigante. Dá uma olhada. Esse daqui, pra quem não tá ligado, é o caminhão do Optimus Prime, beleza? Lá do Transformers e tudo mais. E, claro, eu tive que colocar aqui uma carretinha aqui e tudo mais, que esses daqui são os amigos deles aí, né? Que cada um também se transforma em um aí, robozão aí. Só que aqui a gente tá disfarçado, porque a gente precisa ir lá no topo do Mount Shield e tudo mais, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui a cabine, porque a cabine tá muito bonita, cara. Deixa eu entrar aqui, ó. Tá muito topo. Dá um liga. Dá um liga nessa cabine, doidão. Olha o tamanho. Agora, olha o tamanho que ele fica. Fala pra mim, como é que a gente vai dirigir isso daqui? Não sei. Muito grande. É um Eurotruck parte 2. Mas, enfim, galera. Então, vamos lá começar aqui a nossa jornada e tal. Vamos ligar aqui o nosso GPS e já vamos marcar aqui o nosso destino também no GPS, que é a nossa entrada do Mount Shield e tudo mais. Deixa eu ver. Eu acho que a melhor entrada... Aqui, ele já vai dar essa localização, que é sempre a mais difícil, cara. É sempre a mais difícil, mas a gente vai conseguir. Tá, já vamos saindo aqui com o caminhão. Eu vou colocar a outra mão no mouse aqui, que é só pra gente ter uma visão aqui melhor, tá, galera? Tá. Conseguimos sair aqui. Opa, calma. Eita, caramba. Eita, 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 eita. Ah, não acredito que abriu. Ah, vai aberto o negócio. Não, deixa eu ver se dá pra fechar. Eu acho que agora tá fechando ali, galera. Se liga lá. Tá levantando ali a portinha, mas não dá nada não. Tá, vamos seguindo aqui, né, e tudo mais. Vamos que vamos... Opa, tem que ligar ele aqui, né? Aí, ligou. Porque quando aperto pra ligar o caminhão, ele abre o menuzinho ali do caminhão. Mas eu já fechei ele. Enfim, vamos dar aquela aceleradinha, né? E, galera, olha o tamanho desse caminhão. Quase não cabe na nossa tela. Como vocês podem ver, quase que não cabe na nossa tela. Mas a gente vai conseguir. Ó, o volante tá tremendo, cara. Eita, caramba. Olha o volante jogando. Acho que é por causa que tem uns buracos na via. Aí, o volante tá jogando pra longe. Olha! Ó! O volante fica querendo virar, doido. Tá parecendo o Eurotruck isso daqui, galera. Já comenta aí. Se você quiser vídeozão de Eurotruck, mano, comenta aí que eu vou ver se eu trago aí, ok? Uns vídeos de Eurotruck pra vocês aí também. Vídeos de outros jogos também, caso vocês queiram. Só deixar aqui nos comentários. Calmou. Calmou. Eita, vira, vira. Cara, eu sou muito braço aqui no caminhão, galera. É muito difícil pilotar caminhão aqui, ó. Vou colocar na câmera mais distante, ó. Olha aí, ó. Coloquei na câmera mais distante que tem. Quase não cabe o caminhão na nossa tela. Mas o nosso objetivo é chegar lá intacto. Se a gente conseguir chegar lá intacto, o negócio mais difícil que vai ser, galera, vai ser sim conseguir aí subir esse montilho por causa das curvas, né? E fora que é muito buraco. Só que, eu já vou avisando pra vocês, a gente fez a instalação de nitros, ok, galera? Fizemos a instalação de nitro e uma instalação de turbo no caminhão. Então, aonde a gente não conseguir, às vezes, subir, pode ser que o Optimus Prime aí ative, né? Um pouco de nitro pra dar um pouco de impulso aí, né? Porque pode ser, né? Não sei, né? E também, se a gente usar demais, vai acabar. Eita, 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 eita. Fiz a curva muito aberta. E, galera, já vai deixando aquele like, doidão. Ó, ó, ó. Eita, 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 eita. Não, 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 não. Nossa. Olha o que eu fiz. Não, não, não vira, não. Calma. Calma. Olha o que eu arrumei, galera. O que eu arrumei, doido? Acho que eu segurei demais na curva pra virar o volante. Calma. Calma. Peguei de volta. Tá, peguei de volta, galera. Sai esse carro do lado aí. Nossa, doido. O volante, ele jogou e foi, galera. O volante jogou e foi. Tô falando pra vocês que é difícil controlar. É porque assim, galera, o volante, ele tem hora que ele faz a curva automático. Assim, tipo, se a roda vai girar, ele já gira tudo e ele puxa. Se você não segurar com força aqui, ó. Se você não segurar com força mesmo, tá ligado? Se eu ficar fazendo aqui um zigue-zague aqui e eu não segurar com força, não vai dar. Aí o volante vai virar, entendeu? Aí não vai dar certo. Bom, o importante é a gente tentar chegar lá com ou sem carga, né? Ó, tamo em quarta, né? Tamo em quarta marcha e o caminhão tá sofrendo. Vai, vira. Calma, calma, Optimus. Calma, vem virando tranquilo. Calmou. Calmou. Não joga. Cara, tem que tomar muito cuidado aqui. Entra aqui. Beleza. Calma. Fiz a fundo. Ó, os carrinhos correm mais que nós, doido. Galera, eu não vou pegar essa entrada aqui porque a gente sempre vai por essa entrada. Eu quero pegar uma entrada aí diferenciada dessa vez, ok? Pra dar mais desafio ainda. Vamos pela próxima entrada ali porque ele já marcou. Se a gente for pela próxima ali, vai ficar diferente aí dos outros vídeos. Que é logo aqui na frente. Calma, Optimus. Calma, 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 calma. Relaxa. Uma hora depois. Agora é a parte um pouquinho mais difícil. Vamos entrar aqui com o caminhão. E vamos tentar ir controlando ele. Calmou. Cuidado com as pessoas. Bom, até agora aqui, com uma mão, tá dando pra manter ele. Com uma mão só. Só que se o volante jogar, aí vai ficar um pouquinho complicado. Olha a onça. Olha a onça. Boa. Ai. Ai, ai, ai. Eita, caramba. Calmou. Calma, calma, gente. Calma. Vamos lá, calma. Nossa, olha a curva que nós vamos ter que fazer ali agora, galera. Calmou. Tá, vou ter que, vou ter que fazer uma curva bem aberta aqui agora, mano. Fazer uma curva muito aberta aqui, ó. Virar. Vira, vira. Eita. Volta um pouquinho de ré. Não desloca. Não, 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 não solta o negócio. Tá. Vamos indo, vamos indo. Boa. Continua no canto. Sobe com o negócio aqui. Tá, subimos. Tá, beleza. Nossa, acho que tá pegando ali no canto, hein. Ai, ai, ai. Calmou, calmou. Segura, segura. Vai, 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 vai. Ai. Tá, caramba. Parece que esse lado aqui é mais difícil, galera. Ó a polícia passando ali em cima. Parece que a gente tá subindo a serra de caminhão, né? Ó, a polícia ali ambiental até parou pra ver essa proeza que a gente tá fazendo. Com licença aí, gente. Com licença. Tá, agora começa... Ai, eita, calma. Calma, não empaca, não. Não empaca, não. Vamos colocar aqui a câmera 3. E vamos acelerando. Calmou. Eita. Eita, olha os galhos. Olha os galhos. Nossa, galera, é muito difícil. Pisa no último. Boa, pisou. Vai, 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 vai. Joga, 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 joga. Joga pra cá. Joga, joga, joga. Vai, vai. Segura. 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 Boa. Nossa, galera, é muito difícil esse doido. Eita, tem uma senhora aqui, ó. Tem uma senhora andando ali. Olha onde a gente já tá, rapaziada. Olha onde a gente já chegou com esse caminhão. Eu já tô me sentindo vitorioso. Só que, cara, isso daqui vai dar um pouquinho mais de trabalho do que eu pensei, velho. Vai dar um pouco mais de trabalho do que eu pensei. Mas vamos lá, então. Acelerar aqui. Nossa, eu não acredito aí que essa mulher... Sai, 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 senhora. Ô, meu Deus. Ó, vou ter que subir um pouquinho de ré por causa da senhora aqui. Que ela pegou. Boa, boa, boa. Pega o embalo. Pega o embalo. Vai no embalo, no embalo, no embalo. Vai, 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 vai. Senhora, me desculpa, mas eu acho que eu vou ter que passar aí, hein. Nitro. Nitro, nitro, nitro. Meu Deus, como é que a mulher vai fazer pra sair daqui? Tá, vamos ir. Não vai, não vai. Nem tentando usar o nitro, galera. Nem com o nitro ele não tá querendo subir aqui. Tudo por causa dessa senhorinha aqui, né. Tudo por causa dela. Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui o caminhão um pouquinho mais pra cá. Isso. Já chegamos aqui praticamente no nosso desafio. Calma. Calma, 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 calma. Cai, não. Boa. Agora vai. Já vamos tentar virar aqui. Vai, pegando velocidade, pegando velocidade, virando, virando, virando. Se tiver que usar nitro, né, já usa agora. Se tiver... Calmou, calmou. Não cai. Não cai. Não cai. Volta um pouquinho pra trás. Volta de leves. Vem, vem. Boa. Tá, agora é subidinha. Agora é subidinha. Olha onde a senhora já tá lá, ó. Vai, 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 vai. Vamos subindo. Subidinha aqui é mais difícil. Ah, senhora. Você vai me desculpar, mas você não... Eu não vou dar ré aqui por causa da senhora. E morreu. Sai, sai, sai. Consegui passar. Não, agora é só acelerando, galera. Agora não vai ter como não, velho. Nossa senhora. Eita, caramba. Não vai dar. Não vai dar. Não vai perder a carga. Vai, vai. Se pôr com um pouquinho de nitro, será que vai? Vamos ver. Vai. Força. 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 Boa. Vai, 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 vai. Beleza. Um pouquinho de nitro ali. Ele conseguiu subir, galera. Vem virando. Eita, caramba. Eita, caramba. Nossa. Nossa, aqui tem que usar. Aqui tem que usar muito nitro. Vai. Vira. Vai, Optimus. Aguenta, 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 Optimus. Aguenta, Optimus. Aguenta, aguenta, aguenta. Não, 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 não. Aguenta, Optimus. Não, não, não. Vou perder a carga. Vai. Acelera. 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 Vou perder a carga, galera. Vou perder a carga. Não tem como passar daqui, não. Põe força. Ai! Calma. Não, agora eu vou ter que voltar um pouco pra trás aqui. Não vai ter como, não. Calmou. Calmou. Vamos tentar virar agora na calma, galera. Mano, tá acabando o nitro, galera. Olha aqui. Cara, pior, pior, pior coisa é porque a gente ainda tá... Eu tô colocando a mão no mouse aqui, galera, pra ver se a gente consegue virar aqui mais de boa. Mas é que a gente ainda tá só no começo, cara. Ih! Tá raspando tudo. Tá riscando tudo. Agora é a hora. Vai, 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 subindo. Ok, conseguimos subir aqui. Tá ok, galera. Por enquanto tá indo. Por enquanto tá indo. Obviamente que é por causa da ajuda do nitro. Calma. Não cai. Como é que a neve vai virar isso daí, velho? Vai ter como virar ali não, galera. Vou perder a carga. Se eu perder a carga, eu vou seguir só com o caminhão. Não virar aqui não. Vai dar pra virar aqui não, galera. Não vai. Não vai ter como virar aqui não. Se eu usar o nitro aqui, ele vai capotar. Se eu usar o nitro aqui, ele vai capotar. Não tem como virar aqui não. Vai. Não dá. Vou ter que abandonar a carga, galera. Vou ter que abandonar a carga. Não é possível, cara. Vou ter que abandonar a cargazinha aqui mesmo. Vou ter que deixar a carga aqui no meio do caminho. Eita, calmou. Não, não guincha a carga de volta não. Deixa a carga aí. Deixa a carga aí. Nossa, nem o caminhão tá querendo passar, galera. Vira. Vira. Caramba, como é que a gente vai fazer pra trazer essa carga pra cá? Deixa eu ver, tropa. Nossa, era só essa curvinha ali agora, hein? Como é que a gente pega aquela carga ali agora, tropa? Não, não é possível, não. Vamos tentar, pelo menos, chegar com o caminhão. Com a carga tá muito difícil de chegar com a carga ali. Pelo menos com o caminhão. Nossa, galera. Não acredito nisso. Mas o objetivo é subir com o Optimus Prime, né? Beleza. Ó, agora ele tá até mais leve, cara. E é bom ficar numa visão melhor pra vocês. Beleza. 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 Calma o que a equipe... Ah, ó o povo ali na frente ali. Ah, não. Esse povo tá atirando comigo, véi. Espera eles passarem aqui, que eu pego aqui no canto aqui, ó. E eu tento passar aqui no canto, galera. Deixa eu colocar uma câmera aqui pra ficar mais perto, né? Pra ficar melhor pra vocês. Aqui. Tá, não atropelei eles. Menos mal. Nossa, tropa. Agora aqui tem que dar umas aceleradinhas monstras, hein? Porque aqui é muito ralinho, ó. Muito difícil. Vai. Vai. Boa. 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 Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Vai, 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 vai. Vai. Vai seguindo. Tá quase, tá quase, doido. Tá quase, rapaziada. Já vai deixando o like. Já vai deixando o like, doidão. Só pra eu não. Solta não, solta não, solta não. Credo, moleque. Chegamos. Nossa senhora, galera. Conseguimos chegar aqui no Monte Chile de tudo mais. Dá uma liga. Conseguimos chegar. Infelizmente, a gente só perdeu a carga, né, cara? Infelizmente, perdemos a carga aqui. Deixa eu só tentar parar o caminhão aqui. Ó, primeiro caminhão. Eita, eita. Calmou, calmou. Eita caramba, velho. Calma, calma. Deixa eu parar ele aqui, ó. Aí, ó. Vamos parar ele aqui. Dá um liga, rapaziada. A altura que a gente tá, velho. Conseguimos chegar aqui no Monte Chile de tudo mais. A gente não conseguiu trazer a nossa carga. Fiquei muito triste que a gente não conseguiu trazer a carga. Mas o importante foi que a gente chegou com o caminhão. Olha o tamanho desse caminhão, galera. Esse caminhão é muito grande. Eu acho que vale o seu like. Eu acho que você deveria se inscrever no canal pra assistir mais vídeos assim. Agora, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos ver se a gente consegue já ir descendo aqui. Porque a gente já vai no embalo. Vou tentar chegar lá embaixo. Porque quanto mais... Porque agora pra descer, não vai ter erro. Entendeu? Só esse coiote aqui. Tentar não atropelar ele. Agora pra descer, não vai ter erro, tropa. Vamos lá. Galera, já deixa o like aí, doidão. Eita, eita, eita. E já se inscreve no canal. Ó, tem vídeo novo. Opa! Todo dia aqui. Meio dia. E 17 horas. E lá no meu canal de Free Fire, tem vídeo novo lá todo dia. 18 horas da tarde. Eu posto 3 vídeos por dia, beleza? Eita, eita. Eita, vai tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Desce tranquilo, né? No caso, né? Ok. Ok, virou. Vamos ver aqui essa visãozinha aqui, como é que tá aqui. Ok, viramos aqui. Eita, caramba. Vai de boa, vai de boa, ó. Óptimo. Isso, buena, garoto. Buenas. Opa, segura no... Chama no freio, chama no freio. Chama no freio, chama no freio. Vai de boa. Tá, tamo conseguindo descer aí na cautela, galera. Só na cautelinha. Vai de boa, vai de boa. Vai de boa na cautelinha. Acalmou, calmou, que agora queima aí tombadinho. Eita, eita, eita. Duas rodas não, óptimo. Duas rodas não. Eita, 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 eita. Acelera. Acelera aqui a rampa. Nossa, aqui era uma rampa, galera. Já tem uma primeira tela aí. Será que tem como eu não descer pela rampa? Ou é só rampando mesmo? Não, só rampando. Só eu dar uma aceleradinha aqui, ó. Dar uma aceleradinha e chama no freio. Acelera e chama no freio. Boa. Pegamos o freio aqui. Tá, e a outra rampa aqui. Eu tenho que pegar outra rampa também? Tenho. Não, não tenho. Tá. Calma. Tranquilo. Eita, eita. De boa. De boa. De boa. De boa, rapaziada. Eita, eita. Vai. Boa. Segura. Segura. Boa. Viramos, moleque. Olha onde a gente tá. Olha onde a gente tá, rapaziada. Dá um liga. Dá um liga. Credo, velho. A gente tava lá em cima, galera. A gente tava lá em cima. Olha aqui onde a gente tá agora. Não, conseguimos aí completar o nosso desafio. Eu acho que agora a gente merece o likezão pesado aí, galera. Se você curtiu, já sabe. Deixa aquele likezão pesado. Se inscreve no canal. Compartilha, galera. Compartilha esse vídeo aí com pelo menos um amigo. Não se esqueça de se inscrever no canal, demorou? Me segue lá no meu Instagram. Arroba alissongod também. Pode crer? Tamo junto, família. Até o próximo vídeo. Falou, foi nóis. Eu fui. Tchau, tchau, tchau. O likezão pesado. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.